Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje a gente vai fazer aqui um bolo maravilhoso, tem pedidos desse bolo. É o bolo de fubá cremoso, fica cheio de bolo. Faz aí que fica top. É uma receita facinha, rapidinha, bem prática, muito saborosa. Vai fazer o maior sucesso aí na tua casa. Mas antes de ir pra aquela receita maravilhosa, dá aquele joinha, se inscreva, compartilha nas redes sociais e só no sininho, ok? Então bora lá pra receita. Pessoal, então bora lá pra receita, tá? Aqui a gente vai estar utilizando 4 ovos, que está aqui. 3 xícaras de açúcar, ok? 1 xícara de fubá, que está aqui. 3 xícaras de leite, ok? É um pacote de coco ralado, o meu é de 100 gramas, tá pessoal? É... Um pacote, um pacotinho daquele de queijo ralado. Eu estou colocando 50 gramas. Mas se você quiser pôr 100 gramas, fica a seu critério, tá? 1 colher e meia de sopa de pó royal, que está ali. 2 colheres de farinha de trigo, que está aqui. E 2 colheres de sopa de margarina, ok? Então essa é a nossa receita para o nosso bolo de fubá cremoso. Vou estar batendo tudo aqui no liquidificador, ok? E aí a gente vai precisar de uma forma untada e enfarinhada, tá? Forno pré-aquecido a 180 graus. E a certa é que ele esteja pronto, né? Até que ele esteja douradinho por cima, ok? Então pessoal, eu vou bater tudo aqui no meu liquidificador e já mostro para vocês. Pessoal, aqui ó, eu já bati, tá? Só não coloquei o coco e o queijo ralado. Então vocês batam bem, ó, essa mistura. Vocês vão, ó, deixa eu tentar pegar aqui bem para vocês dar uma olhada, ó. Ok? Então ele está batido. E nesse momento, pessoal, a gente vai estar colocando o coco ralado, o queijo, e bater um pouco só. Até vocês verem que ele está aqui todo certinho aqui dentro. E aí a gente vai colocar na forma untada e enfarinhada, ok? Eu já mostro para vocês o resultado. Bata só um pouquinho. A hora que misturou, desliga o liquidificador. Pessoal, aqui ó, já coloquei dentro da forma. Ela está enfarinhada, ó. Como vocês podem ver, tá? Ele fica líquido, viu? É assim mesmo. Não é para deixar ele durinho, só ele não forma aquele creminho, ok? Então eu vou levar aqui no meu refratário, né? Na minha assadeira. Para assar. E assim que ele estiver prontinho, eu já mostro para vocês o resultado, tá? Essas são as medidas. Faz certinho aí que dá tudo certo, ok? E já já eu mostro o resultado para vocês. Pessoal, esse bolo aqui, ó, está pronto. Maravilhoso, bolo de fubá cremoso. Pensa num bolo tope. Gente, ó, ele fica lá com aquele recheinho, show de bola, como vocês estão vendo. Maravilhoso. Ele está desfocando, pessoal, porque está quente, está saindo fumaça, tá? Maravilhoso. Faz aí, vou tomar aquele café da manhã, top, top, top. Ficou show. Pessoal, se você quiser que ele fique mais durinho, assim e tal, acrescenta uma colher a mais de farinha de trigo, tá? Em vez de colocar só duas, coloque três, ok? Fica top, faz aí, ficou show. Maravilhoso o nosso bolo, ok? Espero que vocês façam, tá? Ele fica com aquele creminho certinho, como vocês viram por dentro, né? Fica maravilhoso, pessoal, ó. Não sei se está dando para ver direitinho, mas, ó, ele fica aquele creminho, tá? Faz aí, pessoal. Maravilhoso o nosso bolinho. Show de bola. Espero que vocês façam, que vocês dão aquela... Compartilhe, fala o que vocês acharam, ok? Porque fica maravilhoso mesmo, de verdade, esse bolo. Fica muito fofinho, saborosíssimo. Fica muito bom mesmo. Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso bolo, da nossa dica de hoje. Faz aí, que fica top. Um beijo no coração de todos. Tenha um dia abençoado, um dia maravilhoso, amém? Fiquem todos com Deus. E muito obrigada. Pessoal, essa foi a nossa dica de hoje. Faz aí, que é um bolo maravilhoso. Fica show de bola. Gente, só tenho a agradecer a todos. Carinho. Agradeço a todos os pedidos e quem se chegava com nós aí, pra fazer as receitas. Gente, um beijo no coração. Tenham um fim de semana maravilhoso. Que Deus abençoe você, que é o lar de sua vida. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Falou, galera.